Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Boa tarde, Patinga! Boa tarde, Brasil! Minas Gerais, que está toda aqui representada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a essa equipe maravilhosa, que agora fizeram sujeira comigo. Elias, por favor, fique de pé. Juliano, Marquinho, Alain. Eu quero, antes de qualquer coisa, vem aqui Juliano. Me faz tremer as pernas, né? Porque eu queria um aplauso enorme para esses meninos. São líderes no Brasil. Eu aprendo com eles. Eles são exemplo de juventude e exemplo que me encanta. E eu vou falar para vocês durante a minha demonstração e o porquê. Eu tenho muito orgulho e agradeço muito o convite. Nós agradecemos muito o convite por estar aqui. É uma responsabilidade enorme. E, na verdade, eu digo para vocês. Aprenda com eles como fazer. Porque eu vou dizer para vocês o que não dá certo. Por que eu já não estou no topo? Porque eu quero passar para vocês o fundamental desse negócio. Tá bom? Então, eu espero contribuir para vocês, para vocês não cometerem erro, para vocês alcançarem o topo. Porque realmente vai valer a pena. Obrigada. Nós gostaríamos também de agradecer a nossa linha ascendente, Henrique e Marlene, nossos diamantes em São Paulo. Felipe e Sofia em Brasília. E agradecer especialmente o convite que nós recebemos aqui para vir aqui apresentar a nossa experiência nesse negócio. Basicamente, o nosso negócio é feito pela Vera. Eu dou apoio para a Vera e ela realiza. Ela tem o dom de realizar isso. Bom, nós vamos pensar. Então, eu gostaria de dizer o seguinte. A nossa primeira parte, porque nós somos convidados, vocês conhecem o Elias, conhecem o Juliano, o Eli, o João Bosco, o Marquinhos. Mas quem é Vera? Quem é José Celso? Vocês não sabem quem somos nós. E, então, nós vamos falar um pouquinho nessa primeira parte, quem somos. De onde viemos. E como ele tem mais juventude acumulada que eu, ele começa. Bom, a gente não pode pintar cabelo. Então, aqui é a minha mãe. Ali eu estou com 5, 6 meses de idade. Eu já nasci meio forte, mas depois eu parei de crescer. Eu nasci com 6 quilos. Foi mesmo, é verdade. Minha mãe é testemunha disso. Nasci em casa. Aqui foi o meu sonho. Eu, desde a minha infância, a minha mocidade, eu enfiei na cabeça que eu queria ser médico. E, apesar dos grandes obstáculos que eu tive, eu consegui chegar lá. Então, é aquela frase que eu acabei de ouvir aqui, do Novo Platina. Eu vou até ler a frase que eu copiei dele. Quem quer fazer algo, encontra um meio. Quem não quer fazer algo, arranja uma desculpa. Isso serve para tudo. Para qualquer profissão, para qualquer atividade. E aqui, especialmente, para nosso negócio de marketing de rede. Então, eu consegui chegar. E eu sou muito feliz na minha profissão. Gosto do que eu faço. Mas eu sempre senti que a Vera precisava algo mais do que ela já fazia. E eu tinha condições de dar apoio para ela. Eu fui dar... Nós conhecemos... Aqui, a minha família, meus irmãos, nós éramos 13 irmãos. Aqui, nós somos 12. Porque o meu irmão, abaixo de mim, foi embora com 23 anos. Então, é uma família grande. E... Somos todos muito felizes. E já foram algumas irmãs embora também, infelizmente. Agora, eu vou passar para a Vera. A Vera vai falar um pouco da origem dela. Que é aqui, aqui de perto, viu? Ela nasceu por aqui. Vamos lá. Gente, ele tem muito mais para dizer. Mas ele é uma pessoa que eu falo assim. Ele não gosta de microfone. Eu também não. Eu sou tímida. Mas eu tento vencer a timidez. E ele dá o microfone para ele. E ele resolve não falar. Então, nós vamos falar um pouco mais para frente. Eu nasci em Dionísio. Naquela cidade... Naquela fazenda que vocês estão vendo ali. Tá? Foi a casa que eu nasci. E... Eu sou... A décima sétima de 18 irmãos. A minha mãe casou a primeira vez com 15 anos. Teve cinco filhos. Casou... Ficou viúva com 22 anos. Casou novamente com um viúvo. Com três filhos. E do casamento da minha mãe foram mais dez. E eu fui a penúltima. Como diz o meu filho, mamãe e vovó eram doidas. Eu falei assim, ainda bem. Que se não nem eu e nem vocês estaríamos aqui. Aqui, a minha primeira comunhão. É uma fase importante da minha vida. Aqui está um encontro de família que eu não pude estar. que sempre... Eu fui uma pessoa que saí do ninho muito cedo. E eu quero dizer pra vocês... Muita coisa importante na vida que eu tive dificuldade. Que durante o desenrolar, eu vou dizer pra vocês, a importância do sonho. E meu sonho, com certeza, foi atropelado aos três anos de idade. Porque eu perdi o meu pai aos três anos. E eu tinha uma tia que não tinha filhos. E resolveu chorar e pedir pra minha mãe. Então ela levava, minha mãe buscava e acabou que eu fiquei com ela. Então eu fui criada fora do ninho. Não me perguntaram se eu queria. Então eu não tive o prazer de conviver, de ter a infância com os meus irmãos. Mas a vida continua. Estão aí alguns. Quase todos estão aqui em Patinga. Tem alguns. Nós já foram três. E foram quatro. O primeiro do casamento da minha mãe. Perdeu um filho. Depois perderam mais três. E alguns moram aqui. Tem Vitória, Itabira, Vargem Linda. Daria já pra eu ser diamante. Acredite se quiser. Mas ainda, agora tem uma irmã que resolveu fazer o negócio. E eu gostaria que ela ficasse de pé. Porque a minha filha fica de pé. E eu gostaria que vocês aplaudissem a minha irmã que mora aqui. E que resolveu fazer o negócio. E é um orgulho muito grande. Eu tenho um orgulho muito grande da minha família. Porque a minha mãe criou os filhos sozinha. E não deu nenhum marginal, graças a Deus. São todos de caráter. Gente que eu tenho muito orgulho. Eu convivi um tempo. Passa aqui um pouquinho pra mim. Ah, que tá aqui comigo. Eu convivi. Aqui estão algumas sobrinhas. Que tem algumas aí. Que está aqui. Não tá dando pra ver legal. Mas nós somos uma família muito grande. Tem irmãos que tem sete filhos. Outro tem cinco. Outro tem dez. Uma tem dezessete netos. E por aí vai. Então, é uma família maravilhosa. Minha juventude. Eu tive uma juventude. A melhor fase da minha vida. Foi quando aos 15 anos. Tinha alguém querendo me namorar. E a minha tia não queria que eu namorasse. Que só podia namorar depois que formasse. Aí ela resolveu pedir a minha mãe. Me levou pra casa da minha mãe. Não perguntou se eu queria também. Aí eu fui. E foi a melhor fase da minha vida. Foi quando eu convivi com os meus irmãos. Porque eu aprendi a brigar. A pedir. A incomodar. Tinha uma que. Nós tínhamos obrigações. Dividida em casa. Então. Tinha uma que é. A casa dela parece casa de boneca. Até hoje. Impecável. E na semana que eu ficava pra arrumar a casa. Eu varria. Limpava. Da época que eu vinha atrás. Fazia tudo de novo. Porque não valia. Não servia. Era uma especialista. E ela tá aqui também. E a outra. Eu gostava de cozinhar. Eu queria cozinhar. E a minha tia não deixava cozinhar. Cheguei na casa da minha mãe. Inventei pra ela. Que lá quem fazia comida para as visitas. Com os deputados. E pra tudo quanto há. Que ia na casa do meu pai. Que era conhecido e tal. E minha mãe me pôs pra cozinhar. Foi a pior coisa. Porque quando meu namorado chegava. Ela mandava eu pra cozinha. E foi assim. Mas foi a melhor fase da minha vida. E aos 19 anos. O meu tio buscou de novo. Também não perguntou se eu queria. Me voltou. Voltou pra casa da minha tia. Porque ela adoeceu. Os médios enganaram. Deu seis meses de vida pra ela. E eu voltei. Ela sarou. Porque o que que era o problema dela? Falta de objetivo na vida. Eu era a razão da vida dela. Eu era a preocupação dela. Todos nós precisamos de ter algo para preocupar. Porque você pode adoecer. E pode até morrer. Então nós temos que ter algo. E ela achava que o mais importante para ela era eu. Então voltei pra casa novamente. Aqui o grande dia. Ela desmanchou muitos namoros. Tal. Estudei. Quis ir pra Belo Horizonte. Que eu queria ser bióloga. Mas ela não deixou. Porque eu não podia. E mulher tinha que ser professora. Então eu tinha que ser professora. E em um dos meus cursos. Fui convidada pra fazer um curso em Belo Horizonte. Para a educação infantil. E lá. A pessoa que me escolheu pra ir lá. Ela me falou. E eu falei. Se eu não posso ir. Porque meu pai não pode pagar. Esse curso é muito caro. Ele podia. Mas ela conhecia o meu pai. Falei. Não, mas eu vou te dar. Esse curso. Eu não queria. Porque eu não queria ser professora. E fui pra Belo Horizonte. Fazer no Instituto da Criança. Um curso da educação pré-escolar. E lá eu fiz uma com a doutora Nazira Bissaber. Que é uma famosa de educação. E durante o mês que eu fiquei. Nós éramos 130 candidatas do Brasil inteiro. Fazendo esse curso. E eu fui a única convidada pra trabalhar lá. Na época. A professora no estado. Ganhava 450 cruzeiros. E lá o salário era 3 mil. Era um absurdo. Muito grande. E com a condição de dentro de um ano. Me dar um curso na França. Cheguei em casa. Em João Molevade. Onde eu fui criada. Bela Vista de Minas. Toda empolgada. E disse pra minha mãe. Que eu ia pra Belo Horizonte. Que eu ia trabalhar no Instituto da Criança. E que eu ia poder estudar. Falei assim. Quem falou que você vai? Vai não. Você vai ficar é aqui. Você não vai pra Belo Horizonte. E naquela época a gente não questionava. Então ela dizia. Calada você está errada. Fique calada. Porque calada você está errada. Então eu nunca decidi a minha vida. Eu nunca defini meus sonhos. Certo? E depois eu fui trabalhar. Depois eu fui trabalhar numa escola que eu fui convidada por uma turma muito difícil. E que tinha uma criança que não aceitava a professora. E lá fui eu. E a proposta era muito boa. Eu estava na escola pública. Do governo. E eu fui lá. Diretor. Vai, vai. Pega essa turma. Eu fui. Chegando lá. Uma turminha de três anos e meio. Recebo a turma. A gente era uma escola de filhos de médicos e engenheiros. Não tinha. Era uma escola selecionada. Então. Chegando na escola. Recebi a turma. E tinha uma criança. Que não chorava. Ela berrava. E não entrava de jeito nenhum. E agarrou em uma pilastra e chorava. E não entrava na sala. Aí a diretora colocou na porta. E eu estava com os alunos em sala. E ele agarrou na porta e chorava. E a diretora chegava na janela e dizia pra mim. É seu aluno. E continuei conversando com as crianças. E alguém falava assim. O Ricardo está ali, tia. Eu falei assim. Aonde? Ele estava ali. Eu vinha pra cá. Procurava no armário. Comecei a empurrar a cadeira. Enfiei debaixo da mesa. E ele foi parando de chorar. Parou de chorar. E foi entrando. Chegou atrás de mim. E falou assim. Tia. Ah, eu aqui. Eu que sou o Ricardo. O Ricardo. É esse menininho aqui. E... Conquistei a criança. Ele ficou. No outro dia eu cheguei na escola. Todos os alunos estavam escondidos debaixo da mesa. Pra eu procurar. E foi. Ficou tudo bem. Maravilha. Num dia. No mês de maio. Ele chegou pra mim e falou assim. É meu aniversário. Eu quero que você vá no meu aniversário domingo. Ah, tá bom. Eu vou. E eu quero que você compre um presente pra mim. Uma cueca azul. Uma amarela. Uma verde. Uma branca. E uma vermelha. Aí eu fiquei assim. Pedido de estranho, né? Vou pedir. E... Mas a gente não podia dar presente pras crianças. E a gente não tinha contato com pais. E a professora, uma colega, ouviu. Falei assim. Ah, verdade. Chegou. Chegou o final de semana. Na segunda-feira eu chego no colégio. Ele chegou triste pra mim e disse. Você não foi no meu aniversário. Eu fiquei te esperando. Eu falei assim. Mas eu não encontrei sua casa. Eu procurei. Ele falou assim. Você procurou? Procurei. Eu não te encontrei. Ele falou assim. Eu tava na janela. Aí e tal. E você trouxe meu presente hoje? Eu falei assim. Ai, falta uma pra eu encontrar. E fiquei enrolando. Até que um dia. Uma colega falou assim. Ah, dá um presente pra ele. Eu falei assim. Mas o que a mãe dele vai falar? Né? O menino aparecer com cinco cuecas? Ah. Dá. Comprei. E deu o presente. No outro dia a diretora me chamou. E disse o seguinte. Vera. O pai do Ricardo quer saber a razão do presente que você deu pra ele. E a Vera começou a chorar. Eu falei. Você mandou embora agora? Aí eu falei. Não. Calma. Essas cuecas ainda podem dar algum resultado. Não falou nada. E aí uma colega me defendeu. Você não vê. Ela. Ele pedia todos os dias pra ela. Por isso que eu falei com ela. Dá o presente pra lá. Numa festa junina. Estou eu. Eu estava namorando. Estava com o casamento quase marcado. Já estava programado pra casar. Com o namoro. Que foi. Voltou. Foi. Voltou muitos anos. Que era a paixão da minha vida. E eu estou numa festa junina. E ele no meu colo. E entra um jovem lindo. De olhos verdes. E eu virei pra minha colega do lado. E falei. Esse menina. Que homem lindo. Que entrou ali agora. Olha se precisa de tanto. Camisa verde. Olho verde. Ela falou comigo assim. Vera. É viúvo. Eu falei. O que? Nunca. Não falei nada. Mas meu coração já estava aqui. Aí ela disse assim. É pai do Ricardo que está no seu colo. Aí o resultado foi isso aí. E daí eu decidi. Eu esqueci o meu ex. Que se tudo terminei. Mas eu não queria aceitar que eu ia namorar. Que eu falei que. No outro dia ele chegou. O menino chegou com um presente pra mim. Ele chegou e se apresentou na festa. Me perguntou. Você é a tia Vera? Eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Meu coração batia aqui. Aí eu falei. Eu sou o pai do Ricardo. Você é a tia. Você dá licença que eu vou trabalhar. A diretora chegou e falou. Não. Você não está escalada. E eu queria sair de perto dele. Porque eu estava quase caindo. E aí ele foi. No outro dia o filho dele me leva um presente. As colegas começaram a brincar. E falou assim. Conquistou o viúvo. Porque lá em João Malevade. Estavam as moças assim. Querendo. Porque é um gato lindo até hoje. Mas ela mais ainda. E ele. E o que aconteceu. Eu virei pra elas e falei assim. Olha. Não gosto de homem mais baixo do que eu. De viúvo. Com filho. E ainda por cima médico. É as únicas coisas que eu não quero pra mim na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu pra mim na minha vida. Foi encontrar essa pessoa maravilhosa. Tá aí o dia do casamento. E ele tinha os três filhos. Que era Renata ou Ricardo. E aquela bebezinha ali que está no meu colo no dia do casamento. Tem aqui uma sobrinha minha. Que a mãe dela está aqui. E os outros eram meus alunos. E essa aqui era a filha dele. E aqui já eles já. Numa idade maior. É meu time. Aqui a minha primeira gravidez. A segunda. Tivemos um casal maravilhoso. Aqui são os meus pais que me criaram. Que contudo também eu agradeço muito a Deus. Ele foi o pai que eu conheci. Uma pessoa maravilhosa. Um exemplo de homem. Tá. Então tudo eu acho assim. Quando a gente segue os pais da gente. Deus dá. Tudo. Porque a única coisa que eu fiz. Dizem que eu era muito levada. Mas eu seguia tudo que meus pais mandavam. Também não tinha jeito. Ou vai ou vai. Né. Então Deus eu acho que te dá tudo. Porque eu sou muito abençoada. Eu sou uma mulher feliz. Eu nunca fui revoltada. A primeira vez que eu fiquei revoltada. Falei com minha mãe que eu queria morrer. Ela falou. Fala com quem? E o dia que eu te dou pra você morrer de uma vez. Não fica aqui me dando trabalho. Nunca mais eu falei que eu queria morrer. Né. E assim eu fiz os meus filhos também. Aqui estão o time. Os cinco. Os três filhos dele. E hoje são esse time aqui que vocês estão vendo. Essa que tinha dois anos. Com o marido dela. O meu filho Caçula. Com a esposa dele. A mais velha dele. Com o marido. A Carol. Que é a minha primeira filha. É o ídolo da vida dele. E minha também. E o Ricardo. Que é o menininho. Que é ele. E aqui é um filho da mais velha. Que é da Renata. A Catarina. E recentemente. A bebezinha que nasceu. A Lívia. Que é filha daquela. Que tinha dois anos. Quando eu casei. Com o 11 anos de casada. Resolveu ter um neném. E nasceu agora. Em janeiro. Então. Isso é um pouco da minha vida. Para vocês. Tá. Essa pessoa maravilhosa. Que eu tenho aqui. Que tá aqui do meu lado. José Celso. Que me deu. Né. Que teve o seu primeiro casamento. Os três filhos. Que foi uma bênção para mim. E graças a Deus. São todos formados. Estão muito bem. Né. E a nossa vida. Não foi muito fácil. Nós morávamos em João Molevade. Por muito tempo. 17 anos. Quanto tempo falta para mim? E morei sete anos de casada em João Molevade. Quando decidimos ir para Brasília. O meu filho Cassula estava com um ano e pouco. Tinha uma de quatro e meio. Cinco anos. Oito anos e pouco. A mais velha estava com 14. E fomos para Brasília. A minha vida de Molevade. Era a vida de madame. Porque a cidade interior. Mulher de médica é madame. Apesar de que eu nunca fui madame. Eu era uma pessoa que nunca gostei de ficar parada. Eu sou muito elétrica. E eu inventava tudo. Eu aprendi muita coisa. Eu não fui mimada. É o único Natal que eu lembro da minha vida. Aos sete anos de idade. Porque o Natal que eu tinha. Meu pai. Esse que eu mostrei para vocês. O meu Natal era levar presente lá na favela. Para as pessoas. Então eu subia o morro e descia. Um dia alguém perguntou assim. A Vera é magrela da perna grossa. De tanto é subir o morro e descer. Porque de tanto para ir lá levar. Vai lá levar um presente para fulano. Vai lá levar para Dona Maria. Limpar a casa de fulano. Então eu cresci assim. Com simplicidade. E trabalho. Nunca dei conta de ficar parada. Eu sou muito elétrica. Apesar de que eu sou tímida. Eu falo muito assim. É de desespero. Porque eu sou muito tímida. E vamos para Brasília. Resolvemos ir para Brasília. Ele foi fazer um curso em São Paulo. E voltou. E chegou um dia e disse. Nós estamos parados no tempo. Eu estava. Eu estava me sentindo uma pessoa. Um médico. Desatualizado. Quando eu tomei contato com a medicina de Ribeirão Preto. Fiz um curso lá de um mês. Eu voltei. Todo preocupado. Eu falei com a Vera. Nós vamos ter que mudar daqui. Ou mudar de rumo. Porque do jeito que está aqui. Está tudo muito bonitinho. Muito arrumadinho. Isso não faz o meu gênero. Eu gosto de desafio. Sempre gostei de desafio. Aí eu falei com ela. Eu vou procurar um caminho. Aí meu irmão em Brasília. Um dia. Falando por telefone com ele. Ele falou assim. Abriu aqui na Fundação Hospitalar. Um concurso para médico. Está aberto. Eu falei. Verifica para mim a documentação. Eu vou mandar. Aí mandei a documentação. Fiz a inscrição. E no dia do concurso eu fui lá. Eu não sei se eu vou passar. Porque estou desatualizado e tal. Cheguei lá. Fiz a prova. Achei a prova muito fácil. Não sei porquê. E passei em terceiro lugar. Me chamaram. Falei para vir semana que vem. Aí eu falei com a Vera. A gente estava todo estruturado em Malavade. Eu tinha emprego na Belgo. Tinha consultório. Tinha uma casa muito boa. Ela tinha uma lanchonete. Na época. Não dei conta de ficar parada. Fiz ele ter uma lanchonete. No hospital. E tinha um sítio. Tinha um sítio lá no Barroso. Não. Barro Branco. Barro Branco. Barro Branco. Barro Branco. Eu pedi muita coisa. Aí. Falei com ela. O que ele vai fazer? Eu vou. Eu vou primeiro. Você fica. Depois você vai. Aí eu fui lá. Eu fui morar na casa do meu irmão. Tomei posse. Comecei a trabalhar. Aí. Nessa época. Eu já tinha pedido demissão da Belgo Mineira. Eles me liberaram. Do aviso prévio. E fui embora. Aí. Passados uns dias. Eles mandaram. Um engenheiro da Belgo. Antes disso ele foi. E era para eu ir no final do ano. Ele foi em junho. Em julho ele ligou e falou. Se bem. Arruma tudo e vem embora em agosto. Vem em agosto. E agosto. Eles foram com saudade. Não deu conta de ficar longe. Aí. Foi um tal de choromingar pelos cantos lá. No primeiro ano. Foi difícil. Mas depois eles começaram a pegar amizade. Com a vizinhança e tal. E no colégio. Começaram a gostar. E foram desenvolvendo. E a vida continuou. Aliás. Continuou. Continuou. Foi muito difícil. Porque o salário de um médico inicial lá. Não era nem a metade do que ele ganhava da Belgo. E ele ainda tinha clínica. E ele. Não é coisa não. Ele é o médico. Ele é um grande especialista. E ginecologista obstetra. E muito bom médico. Que eu falo assim. A importância do sonho. Porque em primeiro lugar na vida dele. É a medicina. Em segundo. Medicina. E a terceira. Medicina também. Ainda bem que tinha os meninos dele para ocupar meu tempo. Bom. Aquela vida bastante cheia de obstáculo. A gente precisa ter obstáculo para vencer. A gente não pode ter aquela vida mansinha e bonitinha. Eu acho que isso é. Tem que ter desafio. A gente. O ser humano precisa de desafio. Precisa de conquistar. E isso é que. Esse desafio é que me levaram para frente. E eu acredito que nós vencemos. Vencemos. Não foi fácil. Eu digo para vocês. A vida. Ela não é em linha reta. Pois é. A felicidade não é linha reta. Ela é ser sempre feliz. Depois nós vamos falar. As quebras nos ajudam. E nós passamos uma fase muito, muito difícil. Com cinco meninos pequenos. É. Não foi fácil. Nós viemos para Brasília. Nós fomos para Brasília em 83. Em plena recessão. O país estava numa recessão. A inflação mensal chegou a 70, 80%. Era a época do Sarney, né? Não. Nós fomos na época do Figueiredo. Estava Sarney. Figueiredo. Não. Mas logo em seguida foi o Sarney. Foi a inflação. Foi em 84. Isso. E. A decisão nossa foi tão complicada. Que a equipe da Belgo Mineira. Mandou uma equipe em Brasília. Eu tinha um amigo. Para ver se ele estava bem da cabeça. Eu tinha um amigo. Um amigo engenheiro da Belgo. Tinha um cargo elevado lá. O Chicão. O Chicão estudou comigo no Colégio Municipal em Belo Horizonte. Ele ia fazer medicina. Depois ele foi para engenharia. E encontrei com ele na Belgo. Eu não sei. Eles sabiam dessa amizade do Chicão comigo. E designaram o Chicão. Para fazer uma viagem passando por Brasília. Com dois médicos. E essa viagem era específica. Era para ir na minha casa. Saber se eu estava bem da cabeça. Como é que você larga? Você chuta o balde assim. Joga tudo. Vai embora. Uma situação estável. Tudo bonitinho. Mas era o que estava o negócio. Eu estava trabalhando na Belgo Mineira. Eu era funcionário da medicina do trabalho. E acima de mim só tinha um cargo. Que era o chefe. O meu chefe. Acima dele não tinha nada. Então qual era a aspiração minha profissional? Ser o chefe um dia daquele serviço que eu trabalhava nele. E ganhava um pouquinho. Quatrocentos reais a mais. Vamos dizer assim. Eu acho que isso é um desafio muito pequeno. Eu tenho que arranjar coisas novas. Então foi isso uma das decisões de ir embora. E Brasília, gente. É como vocês aqui também. É uma cidade nova. Cheia de perspectiva de progresso. Oportunidades. Abriu um leque de oportunidades. Tanto para mim, como para a Vera, para os meus filhos. E eu acho que foi um passo acertado. E em Brasília nós viemos conhecer este negócio que nós vamos falar. Na segunda parte. De como foi que tomamos conhecimento desse fantástico negócio da Emma. Antes de nós chegarmos nessa fase. Eu fui professora da rede pública em Brasília. Trabalhava. Não tinha empregada. Eu tinha cinco empregadas em Molevade. Lá eu era tudo. E até empregada era difícil. A casa que a gente morava nela em Brasília era pior do que a minha área de serviço da cara de Molevade. Foi uma luta muito grande. Teve um momento que ele virou para mim e falou assim. O que é que eu fiz com você, bem? Que vida! Eu perguntei para ele assim. Você está infeliz? Ele falou. Não. Nem eu. Então vamos embora. Né? Vamos tocar o barco. E comecei. Ele sabia. Quando eu comecei a namorar com ele. Ele sabia que o meu sonho era ter uma escola. E um dia ele fez uma surpresa. E comprou uma sociedade e uma escola. Sem me falar. E sem investigar. Sabe mineiro quando chega na capital? Todo mundo passa perna? Pois é. Ele entrou também na sociedade, no hospital. Também foi fria. Perdemos dinheiro. Comprou essa escola. Com seis meses depois, quase um ano, descobrimos que a escola já tinha sido vendida. E a pessoa chegou, apresentou um documento e tal. E agora o que é que eu faço? Aí fechei a escola. E eu fiquei namorando em outro local. Era o prédio que tinha sido vendido. E eu ficava olhando. Aí eu digo para vocês a força de um sonho. Que às vezes eu ficava. Eu quero comprar aquele lugar. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha mais nada. Né? Então eu falava assim. Eu sou o patinho que nada no leite. Nada, nada, nada. Vira manteiga. Você chega em cima. O sol vem. Bate reto. Você vai lá embaixo de novo. Era assim que eu me comparava. E aí... Vai, vem. Vieram os alemães e tal. Tomou o prédio. Da época os americanos me ofereceram o prédio. Eu topei. Comecei a escola de novo. Vamos tirar um empréstimo. Vou fazer. E vou fazer isso. E nisso nós já estávamos os melhores já. E nós estávamos construindo uma casa num local muito bom. Uma casa de 640 metros. Uma casa maravilhosa. E eu estava nesse prédio que entrei para comprar o prédio. Que era dos americanos. De uma igreja dos mongos. Não. Aí eu falei. Nós vamos frequentar aqui um ano. Durante a semana você frequenta a escola. Final de semana. A gente frequenta sem pagar aluguel. E depois você tem o direito de comprar. Aí veio aqueles juros altíssimos. Não consegui empréstimo. Não consegui nada para comprar a escola. Passou o ano. E eles chegaram para mim um dia. Falando. A Vera. Não tenho mais como esperar. Vou ter que anunciar o prédio. Aí eu falei com ele assim. Eu tenho uma casa. Em construção. De 640 metros. Ah é? Aonde? Nós estamos precisando mesmo para a presidência. Foram lá. Ficaram encantados com a casa. Mandaram avaliar. Topou. E adivinha. Meu marido estava em uma sala de cirurgia. Eu liguei para ele. Ele falou. Bem. Eu tenho uma coisa para te falar. Por quê? Eu vim de nossa casa. Ele falou assim. Bem. Eu estou ocupada agora. Depois a gente conversa. Aí ele chegou em casa. Eu contei para ele. Eu troquei a casa pelo prédio. Eu pensei assim. Esse prédio aqui. Se um dia eu vender. Dá para comprar um apartamento para cada filho. Naquela casa não. Então eles fizeram a negociação. Eu tinha que devolver 500 mil. Liguei para o gerente do banco. Não pode soltar aí e tal. Passa aqui amanhã assim. Beleza. Aí comprei o prédio. E aquele 500 mil? Quem que pagava? Porque a escola ainda não dava lucro. Todo o dinheiro dele era para pagar o juro do banco. E o financiamento. Porque o juro foi a 90 e tanto. Aí veio o louco daquele presidente, o Collor. Que para mim foi ótimo. Que ele congelou. Tomou tudo. E tinha um prazo. Quem tinha dinheiro preso. Tinha até 31 de março. Para pagar a dívida. Quem tinha dinheiro preso. Podia pagar a dívida. Eu quero dinheiro. Ou comprar alguma coisa. Eu não tinha nada. Eu tinha dívida. Aí eu estou lá na escola. E eu faltava 20 minutos para fechar o banco. No dia 31 de março. E eu lembrei que tinha um senhor que estava revoltado. Que perdeu o dinheiro. Ficou com o dinheiro preso. Liguei para ele. Eu falei. Escuta aqui. O senhor falou que o senhor está com o dinheiro preso. Eu estou com o carro. O senhor quer comprar na minha mão? Porque aí o senhor pode... Mas falta 15 minutos para fechar o banco. Não. Eu vou para lá. Encontro com o senhor. Eu liguei para o gerente. Me esperou. Fui. Ele foi. Vendi o carro lá dentro do banco. Ele ficou com o carro. E eu fiquei sem a dívida. E saí sem carro. Cheguei em casa. Ele chegou. Ele olhou assim. Não viu o carro. Falei. Bem. O que houve? Aí eu falei. Não. Eu vou te contar. Alguma coisa com você. Ele olhou. Falei. Não. Bateu o carro. Falei. Não. Vendi. Aí ele falou. Se é um dia eu vou chegar aqui. Você vai falar assim. Bem. Não entra. Que eu te vendi. Eu preciso. Eu não vou fazer. Então. Fiquei sem carro. Fiquei sem telefone. Porque eu vendi o telefone também da escola. Mas saí sem dívida. Fiquei sem nada. Andando a pé. Eu vou andar de ônibus. Mas não tinha paciência. Os ônibus demoravam muito. Motorista falava mal educado. Eu fui a pé. E assim foi. 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 E fui lutando. E tinha uma sobrinha aqui. Que era meu braço direito. Eram minhas pernas. Era tudo pra mim. Que era uma artista. Me ajudava em tudo na escola. Disse Leia. Eu peço a Deus. Agradeço todo dia a você. Você foi tudo na minha vida. Na minha profissão. Era um canto de pessoa. É uma menina maravilhosa. É menina de ouro. Fique de pé de Siléia. Ela é uma artista. Pinta bem. É um amor. Me ajudou muito. Depois ela veio embora. Me deixou na mão. E depois eu fiquei lá. E a escola foi lutando, lutando. Consegui. Comecei conversário. Pré-escola. Primeiro grau. Quando cheguei no primeiro grau. Estava tudo muito bem. Minha escola era muito bem reconhecida. Graças a Deus. Era um trabalho maravilhoso. E o professor do cursinho dos meus filhos ficou encantado com o trabalho da minha escola. E falou. Vamos fazer uma sociedade? Ah, antes disso. Eu tive um prejuízo de 55 mil dólares antes com as movimentações do governo e não recuperei. Então eu fiquei com uma pequena dívida. Eu pensei. Ah, estou com uma pequena dívida. Vou fazer uma parceria. Fiz uma parceria com o grupo NDA. E eles compravam, entre aspas, metade da minha escola. E eu entreguei para eles o quê? A minha vida. A administração da minha escola. E eu fiquei com a parte pedagógica. Mas em um ano ele não me prestava conta. Quando eu fui verificar, tinha dívida. Como nunca tudo que ele falava que estava pago, não estava pago. Levei um susto quando eu fui olhar. Então eu tive que sair. E vender outra minha parte. E nós levamos um prejuízo de 500 mil dólares. Nossa vida começou de novo. Ele vinha de escola, ele ia comprar um aparelho. O aparelho era em dólar. O dólar estava um por um. Foi para três e pouco. O aparelho virou 390 mil. E nós viramos, começamos a vida de novo no ano 2000. Foi um tombo. Antes disso, nós conhecemos a Emma e depois eu vou falar com vocês. E eu vou dar um descansinho para vocês, para depois eu falar do trajetório da empresa com vocês. Tá bom? Então até daqui a pouco. Se me permitiram. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima. Tanto pessoal como profissional. 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 Obrigado.